Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 42 da playlist de questões sobre probabilidade da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e queria te ajudar com essa resolução. Você está estudando uma célula de produção mecânica, avaliando equipamentos e pessoas. Sua atribuição neste momento é calcular a probabilidade no desenvolvimento de serviços por pessoas. Então a função é calcular a probabilidade. Você sabe que a probabilidade de que o funcionário Mário resolva uma tarefa é de 3 quintos e de que a funcionária Daniela resolva a mesma tarefa é de 1 quarto. Se ambos tentarem resolver uma tarefa independentemente do outro, a probabilidade da tarefa ser concluída vale o descrito na alternativa. Então temos aqui a probabilidade do Mário, P de M, que corresponde a 3 quintos. Temos a probabilidade da Daniela, P de D, que corresponde a 1 quarto. Queremos saber o seguinte, a probabilidade dos dois, ambos tentarem resolver. Então seria aqui no caso a probabilidade de M unido com a probabilidade de D. Quanto é que vai ser isso? Nós temos a equação da probabilidade da união, que é o caso aqui do nosso problema. Como é que ela funciona? A probabilidade de A unido com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B acontecer, menos a probabilidade de A intersecção com B. Então aqui no caso vai ser a probabilidade do Mário, mais a probabilidade da Daniela, que nós já temos, 3 quintos e 1 quarto, menos a probabilidade de Mário intersecção com Daniela. Só que aqui nesse texto nós temos uma palavrinha que vai ajudar bastante. Ele diz que as tarefas são independentemente um do outro. Como são eventos independentes, então a probabilidade da intersecção vai ser calculada da seguinte forma. Nós vamos ter aqui a probabilidade de A intersecção com B, quando eu tenho eventos independentes, é dada pelo produto da probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então aqui nesse caso, essa parte aqui da equação, probabilidade de Mário unido com Daniela vai ser a probabilidade de Mário mais a probabilidade de Daniela, que nós já temos, menos a probabilidade de Mário vezes a probabilidade de Daniela, porque os eventos aqui são independentes. Então nesse caso, questões de probabilidade da união, essas duas equações eu tenho que saber já para poder aplicar. Então a probabilidade de Mário unido com Daniela vai ser dada por 3 quintos mais 1 quarto, menos 3 quintos vezes 1 quarto. E aqui nós vamos ter 3 vezes 1, 3, 5 vezes 4, 20. Então aqui vai ficar 3 vinteavos. Agora a gente tira o MMC entre 5, 4 e 20. O MMC entre 5, 4 e 20 é o próprio 20, porque os dois são múltiplos do 20. Mas eu vou fazer aqui do lado. É 4, 5 e 20. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Por 2, 2, 5 e 10. Por 2, 1, 5 e 5. E por 5 aqui nós vamos ter 1, 1 e 1. Beleza. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Certinho. 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 3 dá 12. Mais 20 por 4 dá 5. Vezes 1 dá 5. Menos 20 por 20 dá 1. Vezes 3, 3. Aí eu vou ter aqui 12 com 5, 17. 17. 17 menos 3, 14. Encontrei 14 e 20 avos. Só que eu quero a resposta em porcentagem. Qual que é o segredo aqui para encontrar a porcentagem? Você vai pegar o valor. 14 dividido por 20 e vai multiplicar por 100. Já vai dar o seu resultado em porcentagem. Então, 0 vai com 0. Foi embora. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 10. Encontramos aqui 70%. Alternativa correta na questão. Letra C. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.